Bom dia pessoal, bom dia, GPS 10, tudo bem? Vamos lá falar mais um pouquinho sobre os efeitos dessa grande crise mundial, dessa pandemia, dessa tragédia planetária na Fórmula 1. Vamos lá? E olha, eu faço questão de dizer todos os dias que é claro, é evidente que a Fórmula 1 é um assunto totalmente marginal nesse momento, quase irrelevante, mas ao mesmo tempo as coisas continuam acontecendo e sendo discutidas no que diz respeito ao futuro da categoria, ao futuro do campeonato e ao futuro de grandes prêmios. E eu vou falar especificamente do Grande Prêmio do Brasil, porque é claro que essa crise também terá efeitos sobre a corrida que acontece no Brasil desde 1990 em Interlagos, desde 1973 ininterruptamente, fazendo parte do calendário da Fórmula 1. A gente tem vivido aí nos últimos meses um embate entre Rio e São Paulo, entre um consórcio esquisitíssimo que pretende construir um autódromo de uma maneira esquisitíssima também, aqui em Teodoro, no Rio, a um custo altíssimo, sem que se saiba ainda de onde virá o dinheiro, já que há promessas, juras de todos os agentes públicos, que não haverá dinheiro público nessa construção, suposta construção, o embate entre esse consórcio e a cidade de São Paulo, que procura manter o seu Grande Prêmio, já que o contrato com Interlagos termina neste ano 2020. Bom, também tenho dito reiteradamente, nos últimos vídeos que vocês têm acompanhado aqui, que toda a lógica que norteia qualquer discussão, qualquer especulação a respeito de qualquer assunto hoje no mundo, ela não vale mais, né? Ah, o contrato com São Paulo em 2020, o que fará em 2021? Esse autódromo, se for construído, leva dois anos, como é que vai ser? O que a FIA está discutindo? O que a Liberty está discutindo com São Paulo, com Rio de Janeiro? Esqueçam tudo porque está tudo parado, porque está tudo parado. Mas algumas coisas param mais do que as outras. No caso específico, essa história maluca desse autódromo aqui no Rio de Janeiro. Para quem não está acompanhando, a gente teve algumas semanas atrás, mais de um mês atrás, a divulgação, aliás, não foi divulgado, a gente conseguiu acesso, ter acesso, ao tal do estudo de impacto ambiental que foi feito a pedido, sob encomenda desse consórcio Rio Motor Park, Motorsport, sei lá, para apresentar as autoridades e tentar justificar a construção de um autódromo em Deodoro. Eu li detidamente esse estudo, que é muito mais um memorial descritivo de construção de obra do que propriamente um estudo de impacto ambiental, uma vez que não ouve, não escuta, não consulta especialistas em meio ambiente. É um relatório bastante extenso, é um estudo bastante extenso, mas muito claramente dirigido ao resultado final, que já é dado nesse estudo, vai ter que ser aqui e acabou. Contemplam-se outras áreas, mas sobre elas não se fala detidamente e derramam-se os responsáveis por esse estudo em elogios à possibilidade de se fazer o autódromo em Deodoro por causa das redondezas, por causa do impacto econômico, não sei o quê. O estudo é qualquer coisa menos ambiental, eu vi, eu li esse estudo. Mas, enfim, ele acabou sendo apresentado, aprovado por uma comissão qualquer na Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro e seria colocado em discussão numa audiência pública no dia 18 de março. Quase que essa audiência pública aconteceu. 18 de março, nós estamos falando de pouco mais de uma semana atrás. Quer dizer, a pandemia já havia sido declarada no mundo, né? As medidas de restrição aqui do Rio de Janeiro já haviam entrado em vigor algumas delas e, mesmo assim, alguns interessados em levar adiante essa questão do autódromo acabaram tentando fazer essa reunião quando o Ministério Público conseguiu vetá-la. Então, não houve audiência pública e a gente pode dizer que se havia, não havia, tá, gente? Mas se alguém contava ainda com a possibilidade de tudo dar certo dentro de um cronograma muito otimista para os caras aqui que querem fazer o autódromo em Deodoro, para a cidade do Rio de Janeiro, para o Witzel, para o Crivella, para o Bolsonaro, para todo mundo, se tudo desse muito certo, né? O autódromo tinha prazo de construção para dois anos. Eu estou falando disso pelo que está escrito no Memorial Descritivo, que é esse Estudo de Impacto Ambiental. Denominado Estudo de Impacto Ambiental, mas como eu disse, que é um Memorial Descritivo de Obra, né? De Construção. Falava-se em dois anos e quase 1 bilhão, 960 e poucos milhões de custos, né? Então, falta o dinheiro e falta também prazo, porque dois anos de construção, se começasse a construir amanhã, vai, dia 1º de abril, tá bom? De 2020, estaria pronto em 1º de abril de 2022. E 2021 nós teríamos um vácuo para saber onde seria o Grande Prêmio do Brasil. Se é que eles estariam ainda fazendo parte do calendário, se São Paulo renovasse o contrato e tudo mais. Bom, a não realização dessa audiência pública atrasa, obviamente, ainda mais os planos dos interessados em fazer o autódromo em Beodoro. E a crise econômica pela qual o mundo vai passar, né? Eu, na minha visão, essa crise sepulta definitivamente qualquer possibilidade de se fazer um autódromo. Quem é que vai investir, quem é que vai dispor de cerca de 1 bilhão de reais para fazer um autódromo? Hoje, os custos serão ainda mais altos por conta do problema cambial, né? A gente sabe como a moeda brasileira desvalorizou barbaramente. Há insumos, há tecnologia, há contratos que seriam feitos com empresas de fora. Inclusive, o que o tal do consórcio apresenta é a construção a cargo de uma construtora espanhola. Então, financeiramente, o negócio que já era inviável fica ainda mais inviável, né? Ainda se é possível dizer isso, né? O negócio que, realisticamente falando, era inviável, agora, até para aqueles que fantasiam essa história desse autódromo, fica absolutamente impossível de se realizar, porque o mundo vai passar por um período longo de recuperação econômica. E é difícil imaginar, como eu disse, que alguém vai investir uma dinheirama dessa para fazer um autódromo no qual não se sabe o que poderá ser realizado, né? A Fórmula 1 teria de assinar um contrato com esse autódromo, com a cidade, com o estado do Rio, sei lá quem, garantir a verba de compra dos direitos de fazer a corrida e essa crise causada pelo coronavírus, ela vai bater muito forte aqui no Rio de Janeiro também. No Brasil, claro, como um todo, mas muito forte aqui no Rio também, que é um estado muito carente, um estado que enfrenta dificuldades financeiras e econômicas muito grandes. Ah, mas não ia ter dinheiro público. Não, não ia ter, é o que dizem, mas o governador estava aí já caprichando na destinação de uma verba enorme por meio de renúncia fiscal e tudo mais, e não vai ser possível, não vai ser possível. Então, eu acredito que a gente vai ter, assim que passar esse tsunami sanitário, de saúde, essa catástrofe, né? Eu imagino que teremos algumas definições que talvez sejam aceleradas até pelo pessoal do Liberty em relação à manutenção de um grande prêmio no Brasil. Eu digo manutenção porque, seja como for, para São Paulo permanecer no calendário, vai ser necessário um novo contrato. O que eu estou sabendo é que São Paulo queria um contrato de 10 anos e o Liberty oferecia um contrato de 5 anos para permanecer na Fórmula 1 em Interlagos, mas tudo isso valia, existia, essa negociação estava sendo feita antes, de novo, de explodir a pandemia da Covid-19, né? Então, a partir do março, primeiro de março, tudo que aconteceu, vem acontecendo no mundo, desde o comecinho de março, nada disso está valendo mais, né? A proposta da cidade contra a proposta do Liberty, então ninguém, nesse momento, está discutindo isso. O fato é que, quando o mundo voltar ao normal, seja o Rio, seja São Paulo, precisarão de dinheiro público para comprar a corrida, né? Isso se os valores forem os mesmos, porque também há uma discussão agora muito intensa sobre o caixa do Liberty, né? A capacidade que esse grupo, que é dono da Fórmula 1, terá de fazer o campeonato do tamanho que ele estava desenhado esse ano, em 2022, porque um monte de corrida adiada e cancelada talvez não volte a acontecer, né? No ano que vem, já no ano que vem. Ah, mas tem contrato? Sim, pode ser que tenha, mas é uma situação excepcional. Então, pode ser que daqui a um ano, para o calendário de 2021, a Inglaterra, Silverson, diga, olha, gente, desculpe, mas nós não temos como cumprir o contrato. Ah, mas tem uma multa? Tá bom, a gente paga a multa. O que demos aqui em garantia, tem uma carta de fiança, ou tem aqui um imóvel, sei lá. A França pode ser que avise, olha, não dá. A Itália pode ser que avise, olha, gente, infelizmente, não temos como pagar essa quantia, porque esse dinheiro agora vai ser para tentar mitigar um pouco os problemas causados pela pandemia, as mortes, a tragédia financeira, a tragédia humana, né? Pela qual muitos países, pelas quais, essas tragédias de várias naturezas, pelas quais muitos países irão passar, né? Então, eu acho que tudo terá de ser rediscutido, renegociado, conversado, o que der para fazer, vão fazer. Quando a gente fala, eu estava falando semana, quarta-feira, perdão, é que a gente deve considerar a possibilidade de não ter campeonato esse ano, deve mesmo, mas mesmo que tivermos, a gente deve considerar a possibilidade, e é muito grande, de termos uma Fórmula 1 muito diferente em 2021, 2022, pelo tempo em que será necessário para que o planeta se recupere, né? De tudo que está acontecendo. E os esportes todos, por não serem atividades, os campeonatos, as categorias e tal, não serem atividades essenciais, não serem prioridade nesse momento, né? E não serão durante um bom tempo, todos os esportes terão de ser redesenhados, todas as competições, todos os valores de venda de direitos, os salários monstruosos, inacreditavelmente altos, de jogadores de futebol, pilotos de Fórmula 1, jogadores de basquete, jogadores de futebol americano, jogadores de beisebol, né? De técnicos de futebol, enfim, essa dinheirama que corre no futebol, que corre no esporte, perdão, corre no esporte em geral, ela vai se mostrar, diante desse choque de realidade que o mundo está tomando, que está recebendo, ela vai se mostrar exagerada, essa dinheirama, essa gente não faz sentido pagar um milhão e meio, sei lá, de reais, para um cara que joga no Flamengo, e o médico que botou a cara lá na linha de frente da pandemia, ganha cinco, seis mil reais por mês, né? E o gari, o lixeiro que ficou recolhendo lixo durante esses meses de quarentena, ganha mil e duzentos reais por mês, e o professor, né? Ganha três, e, enfim, eu acho e espero que isso vale para tudo, hein? Vale para artista, vale para jornalista, vale para cantor, vale para atleta, vale para tudo, tudo. Eu acho que essas desigualdades que vão mostrar a sua face mais cruel no momento em que os pobres, os países pobres e as populações mais pobres começarem a ser afetadas por essa pandemia, e que a desigualdade mostrar a sua face mais perversa, né? Eu imagino e espero que a gente tenha alguma tomada de consciência nesse planeta que dê uma freada, né? Nesses exageros, nesses excessos financeiros que a gente vê alimentando uma roda muitas vezes supérflua no mundo. A gente está sem jogo de futebol, a gente está sem corrida, a gente está sem jogo de basquete, está sem nada, está sem Olimpíada, e não é por isso que as pessoas vão morrer. Então a gente está começando a notar o quão o que é essencial da vida, o que é essencial fazer, né? A loucura consumista, a loucura de gastos, a loucura de sair comprando, a loucura de pagar 800 milhões num jogador de futebol, a loucura de construir estádios, construir um autódromo, a loucura precisa de um freio, né? E pode ser que o freio seja este coronavírus. Não estou dizendo, como sempre também reitero, que tem algo de bom nisso que está acontecendo. Não, tem nada de bom. gente morrendo, gente morrendo, gente morrendo, economia parando. É uma desgraça, uma tragédia, não tem nada de bom, né? Mas, diante dessa desgraça toda, talvez a humanidade comece a rever, repensar uma opção de coisa. E uma delas, certamente, será o esporte, será o formato que é aplicado hoje a modalidades que movimentam um dinheiro que não faz o menor sentido. Essa é a grande verdade. fórmula 1 no Brasil, não sabemos. As negociações, é claro, estão todas paradas, estacionadas. O que dá para dizer já é que se hoje, se alguém quiser pensar em fórmula 1 para o Brasil em médio prazo, pelo menos, esqueçam mesmo de vez o Rio de Janeiro, porque tudo será adiado, todas as discussões, as decisões, e quando tudo estiver aprovado, agora dá, vai faltar o que já falta hoje, que é dinheiro e vai faltar mais ainda. Tá bom? Bom fim de semana a todos. Fiquem em casa, fiquem em casa mesmo. Não vão atrás do maluco do presidente da república, por favor. Se cuidem, cuidem dos outros. E semana que vem a gente volta com o GPS 10 já numa outra programação. a gente vai ter menos edições do GPS 10, mas o Milano de Prêmio está construindo uma grade de transmissão de programas e vai ser bem bacana, vocês vão gostar bastante para a gente ir passando o tempo e lidando e convivendo com esses dias muito diferentes, muito difíceis que todos têm pela frente. Tá bom? Um abraço, bom fim de semana para todo mundo. Tchau. 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 Tchau.